No capítulo 45, José se revela aos seus irmãos. Nesta narrativa de perdão e reconciliação, temos uma teologia profunda e clara. José afirma que todo o mal praticado pelos seus irmãos contra ele, na verdade, tudo isso será parte do plano de Deus, elaborado com o objetivo de salvar não somente a ele, mas também ao seu pai e a toda a sua descendência, e, claro, aos irmãos que o haviam vendido como escravo tantos anos atrás. No versículo 2, José não conseguiu controlar mais as suas emoções. Todo o processo para chegar até ali era demais para uma pessoa suportar. José tinha sido considerado morto pelos irmãos. Ele não tinha esperança de ver novamente sua família. Mas agora, todos estavam reunidos e José esperava encontrar-se brevemente com seu querido e saudoso pai. Tudo isso mexeu profundamente com o íntimo de José. Ele vinha guardando esses sentimentos durante dias, semanas e talvez meses, desde a primeira viagem de seus irmãos ao Egito. Nesse momento, com a presença de Benjamim, ficou ainda mais difícil esconder a identidade. Ele fez tudo para se controlar, mas finalmente levantou a voz e chorou. Chorou muito. O ponto mais importante da narrativa é a afirmação de que Deus me enviou, versículo 5, 7, 8. Deus me pôs, versículo 9. Desta maneira, José nos fornece o centro teológico da sua história. E com isto, nós aprendemos que Deus supervisiona e controla toda a ação humana para atingir e para fazer cumprir os seus bons e misericordiosos propósitos eternos. Sim, amigos, nesses versos, através das palavras de José, encontramos de modo inquestionável a declaração da soberania de Deus. Ali estava José, alegre, confiante, diante de seus irmãos. Ali estavam seus irmãos, apavorados, temerosos, diante dele. Mas José começou a explicar-lhes como enxergar a vida sob o prisma de Deus. Mostrou a sua total confiança no Senhor e disse que os acontecimentos do passado, que culminaram com a sua venda como escravo na nação do Egito, não deveriam ser interpretados superficialmente. José era realmente um homem temente a Deus. Era um crente que via na existência de um Deus pessoal, que esteve presente em todos os seus acontecimentos, a sua vida, via nisso a razão da sua existência. Amigos, precisamos dessa percepção para encarar a história da nossa vida, para encarar os fatos do nosso viver. José tinha a convicção de que ele era um instrumento usado por Deus para possibilitar e preservar a descendência eleita, a tal ponto que ele chegou a afirmar o seguinte, não fostes vós que me enviastes, foi Deus que me enviou. Versículo 8 Temos que conseguir ver a ação do Senhor nos acontecimentos da nossa vida. Se você não consegue ver Deus agindo no seu viver, ora, ora neste instante, ora a Deus, peça ao Senhor que lhe mostre a sua vida sob a perspectiva do céu. Bençãos do Pai para você.